E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4. Vou trazer algumas informações que a gente está discutindo aí direto na Twitch. Se você não me segue na Twitch, meu nome da Twitch vai estar aparecendo na tela aí, se você quiser correr comigo. Eu estou lá todos os dias a partir das 22 horas, no final de semana, a partir das 16 horas, beleza? Vamos começar pelo rumor de dois carros aí que vão aparecer no Update 33. Lembrando que essa semana a gente vai entrar no último evento sazonal, se eu não me engano é da primavera do Update 32. E semana que vem vão ser anunciados novos carros para o próximo evento sazonal, que são as estações. Eu vou estar explicando pra você na semana que vem quando sair os novos carros. A gente já tem duas pistas, eu acho que a gente só vai ter dois carros novamente de evento sazonal agora. Eu achei paia pra caramba, né? Eu estou mal acostumado, né? O Forza está dando de graça pra nós os carros, mas parece que a fonte está secando. A gente vai ter, primeiro lá, o pessoal soltou as pistas de carros lá na página oficial do Twitter do Forza Horizon. Um Peugeot 207 S2000, que eu não estou botando fé nesse carro. Primeiro que eu não confio em carros que são principalmente de rali. A gente tem um monte de carro da Ford aí, que é de rali e não andam. Então esse Peugeot 207 S2000 vai ser mais um carro pra colecionar, um carro pra você relembrar ali da época do Gran Turismo e tal. Acredito que não vai ser um carro legal, principalmente pra quem gosta de corrida de velocidade. Corrida de rali, eu não estou botando muita fé porque a gente tem um Runic RS200. O resto é só carro que é mediano, né? Então eu não estou botando muita fé nesse carro, não. Não fiquei muito feliz com esse carro, não. Tem outro carro elétrico lá, que ele tem um recorde de 386 km por hora. Talvez pode ser um carro de alta velocidade pra gente aqui. É um carro elétrico, talvez ele pode substituir o Rimac. Ele tem a foto dele na Hot Wheels. Eu vou colocar o nome do carro aparecendo aí na tela pra você. Acredito que não vai ser um carro de corrida. Vai ser mais um carro elétrico que tem uma arrancada monstra, uma velocidade muito boa. Mas geralmente quando esses carros tem essa velocidade, tem essa aceleração, eles não vão ter muita manobra, vão ser meio que nerfados igual o Rimac. Porque se o Rimac tivesse uma manobra igual a do Apolo, nenhum carro da S2 ia conseguir pegar ele na aceleração. Vamos para mais uma corrida online. Agora a gente vai de 458S. Lembrando que todas as tonagens dos meus carros estão compartilhadas pra você. Se você não é inscrito, se inscreva pra você pegar a lista de top carros. Não perder os eventos sazonais, as novidades dos próximos updates do Forza Horizon 4. Olha só, tá rolando no Twitter e também eu vi um canal de relevância compartilhando a informação que eu havia trazido aqui. Acho que já tem um mês, né? Que a Lexus está patrocinando um evento do Super 7. O Super 7 eu nem tô acessando mais. Só quando aparece algum carro relevante lá, que nem eu acredito que tá nessa semana ainda. Pra quem tá vendo o vídeo recentemente, né? Tem uma Lamborghini Veneno lá no Super 7. Pra você fazer, eu acho que é 7 eventos. Muito, muito fácil de completar os eventos. Aí você leva a Lamborghini Veneno. Só que essa Lamborghini, infelizmente, aqui no Forza Horizon, os Hypers, a maioria não tem uma aderência legal. E outra coisa, pra quem joga na classe C2 sabe muito bem que lá prevalece o motor V12. Lá, qualquer carro que você pega, assim, são poucos os carros que o motor original é bom. É que nem o Koenigsegg, o CCX, né? Até o nosso querido lá, o Aston Martin Vulcan, a gente tem que colocar o V12 do Forza pra ele andar, né? Sem contar até o Porsche PO também tem que pôr V12. É por isso que eu não curto muito. Eu acho muito legal a classe C2. Eu gosto quanto mais velocidade pra mim, melhor. Só que, às vezes, ela enjou um pouco, né? Por causa daquele som de motor V12. Acredito que os desenvolvedores têm que ver essa questão. Eu vou deixar na tela pra você mostrando, pra quem não viu antes, né? A imagem que tá aparecendo, né? O cara diz que encontrou essa imagem no site do Xbox da gringa. Que parece que a Lexus, né? Está patrocinando aí um próximo evento do Super 7. O Super 7 também tem um evento lá que está em preto e branco. Que eu não estou acessando o Super 7. Não sei se esse evento que estava em preto e branco foi liberado. Se você joga no Super 7, deixa aí nos comentários se já foi liberado esse evento. Vou até olhar hoje mais tarde. Se liberou ou não, pra eu saber o que é aquilo. Talvez pode ser esse evento aí. Eu acho que seria legal vir mais esse carro aí da Lexus pra gente. Parece que é um sedã de luxo, né? Eu espero que ele não seja muito pesado. Espero que ele tenha opções de customização. Não seja um carro que é bonito pra gente pegar e só tirar fotos. Que seja um carro pra gente que gosta do competitivo levar pro modo online. Eu sei que tem muita gente que gosta de tirar foto e tal. Mas a gente tem que respeitar a galera também que gosta de correr no modo online, né? Corrida online no inverno. Pra mim, esse carro aqui tem que ter. Principalmente se tiver muitos adversários aí que estão pegando carros bons. Aí eu já, opa, vou pegar meu double design aqui. Porque a arrancada desse carro aqui é excelente. Cara, eu tenho certeza que o pessoal vai falar. Mucca, seus carros estão limitando depois que você foi pro PC. Cara, estão. Tipo assim, eu tive que mexer em alguns carros aí. Por exemplo, esse carro aqui. Eu coloquei a velocidade dele máxima em 315. Ele no final da reta, ele às vezes nem chega no 315. Mas você sabe ali, você tá vendo que se você pegar uma reta um pouco maior e entrar certo na curva, ele vai pedir mais de 315. Então, esse carro aqui, o Corvette, minha Ferrari 488, 458. Eu vou ter que colocar um pouquinho mais de velocidade final. Eu vou ter que atualizar. Eu não sei se é porque o jogo tá mais estável. Porque jogando no Xbox, essa gravação aqui mesmo é do Xbox. Que eu tenho muita corrida de Xbox. Aí os carros iam normal, né? Mas ficava caindo muito FPS. Aí depois que eu fui pro PC, que tá mais estável. Eu tô errando menos, tá? Erro ainda, mas erro menos. Eu tô percebendo que no final da reta, o carro tá pedindo mais velocidade. Ele tá pedindo mais. Então, eu vou ter que atualizar meus carros. Outra coisa. A Sony, ela... Não sei se você tá sabendo, mas ela adiou o Gran Turismo 7 pro ano que vem, 2022. Por causa dessa questão, né? Que tá rolando aí no mundo hoje. Que a gente não pode comentar no YouTube, né? Porque o YouTube é meio enjoado. Mas ela adiou pro ano que vem. Eu fiquei sabendo recentemente aí. E o Forza 7 não falou nada, né? O Forza 7 e o Forza 8 aí. Não foi comentado nada. Tem a galera dizendo que por questão de estratégia vai ser adiado também. Então, mano, pra quem gosta do Forza Motor Esporte igual eu, talvez a gente vai ter que ficar esperando aí um próximo Forza pro ano que vem, cara. Complicadíssimo. Por enquanto, não tem nenhuma informação oficial do pessoal do Forza. Não falou nada. Mas por questão de estratégia, né? Talvez a gente só vai ter um Forza 8 ano que vem. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Às vezes você tá sabendo de alguma coisa aí. Você já fala pra gente. Mas eu não vou falar nada, né? Porque eu não vi nenhuma confirmação. Tá muito silêncio, né? Os últimos anos aí tá muito estranho. A gente não tá sabendo de nada. Mas eu vou continuar pesquisando aí algo a respeito do novo Forza Motor Esporte. E isso mesmo, cara. O Gran Turismo 7 só no ano que vem. Uma pena, cara. Eu queria ver muito esse jogo aí. Vamos sinalizar com essa corrida aqui de Corvette 2009. Lembrando, todas as tunagens estão compartilhadas pra você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aí do canal. Olha só. Por falar em adiamento, o novo Need for Speed também que ia ser lançado esse ano foi adiado pra 2022. Não foi por causa da situação atual, né? Que foi um dos motivos aí do Gran Turismo. O adiamento do Gran Turismo 7 foi por causa da situação atual que tá rolando aí no mundo. O pessoal tem que cortar o número de funcionário, né? Não pode ter muitas aglomerações. Então, foi por isso que o Gran Turismo 7 foi adiado, né? Não deu tempo. E eu não sei nada a respeito do novo Forza Motorsport. Eu vou pesquisar pra você. Mas, em questão do Need for Speed, ele foi adiado para 2022. Porque o pessoal da Criterion Games, que tá no comando agora do Need for Speed, eles estão auxiliando o pessoal no desenvolvimento do Battlefield 6. Eu acho que é esse nome, Battlefield 6. Eu acho que é assim que pronuncia. Então, dá pra gente ver o nível de interesse e o nível de preocupação que a EA tem com a galera do automobilismo, né? Tipo assim, cara, é lamentável. Eu não queria que o Need for Speed, ele estivesse na mão da EA, porque parece que eles não estão nem aí, né? E o Fórmula 1 tá indo pra lá. Vamos ver no que vai dar. Beleza? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Espero que tenha gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau!